E começou hoje a fiscalização de terrenos em Votuporanga. Os donos de lotes tiveram alguns meses para fazer a limpeza. Quem não respeitou o prazo, agora vai ter que pagar multa. Terrenos assim causam muitos transtornos para a população. Aqui, por exemplo, se o pedestre segue na rua Piauí pela calçada, chega nesse trecho, ele precisa ir para a rua, né? Porque calçada aqui não existe mais não nesse terreno. E aí que aumenta o perigo. A rua Piauí é até uma rua movimentada, porque está no centro da cidade, o que causa perigo para a pessoa. Principalmente se ela precisar virar para a direita. Ela vai achar que vai encontrar calçada, mas não vai não, viu? No lugar do calçamento tem muito mato. Imagina conviver com esse problema todos os dias. Essa é a triste rotina da dona Geni, que já cansou de reclamar do problema e sabe de cor e salteado os perigos que terrenos como esse podem trazer. Caramucho, barato e rato. E essa sujeira é que não pode andar nem na calçada. Como que faz? Vai passar na rua, está perigosa. Porque é condução que vai e condução que vem. Então, não tem como, eles têm que vir limpar. Mas nos próximos dias a situação deve melhorar. É que a Prefeitura já começou nesta terça a fiscalização dos terrenos sujos. Donos de lotes encontrados assim terão que pagar uma multa de mais de R$ 230, além de R$ 36 por metro quadrado que for limpo. A fiscalização vai falar nova triagem, que é a terceira deste ano, para verificar se estão limpos ou não os terrenos que foram notificados pelo carnê do IPTU e também foram notificados através da publicação do jornal, dia 16, agora dando 15 dias para os proprietários fazerem suas limpezas. Os que fizeram suas limpezas, mantendo seus terrenos limpos, mais uma vez a gente parabeniza eles aí, que eles estão fora daquele grupo de risco. E os que não fizeram, infelizmente, a Prefeitura estará fazendo a sua limpeza do terreno e futuramente será lançada a taxa de limpeza e a multa. E a gente vem solicitando aí aos proprietários que ainda dá tempo de fazer suas limpezas, para manter seus terrenos limpos aí o ano todo. Isso é uma questão de saúde pública. Manter as áreas limpas é dever de todos os proprietários. Para denunciar lotes sujos, o telefone da Ouvidoria Municipal é o 0800-770-3590.